Pois é, isso eu invento a moeda. O coraco vem lá debaixo do coqueiro, galinheiro em desespero quando o corpo despeculou. O corpo quebrou no cucurudo da coitada na alta é cacarejada e bola bola o cantador. Água de coco foi na beira da estrada na gola que a careca do ganida se apaixonou. O coqueiro que manda pra valer a cara e também coco de bolada em vez do encaminhador. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.